Tudo pronto, é hora do show, vamos juntos! Uma boa partida pra você, um bom jogo pra você fã do futsal, pra você assinante da LNF TV. O tubarão tá à direita da sua imagem, com o uniforme mais escuro. Neto, aí o capitão da equipe paranaense, o bom lançamento, golaço! Gol! Gol do Foz Cataratas, o William Mineiro, camisa de número 8, num grande lançamento do Neto, reveja! O lance começa com a defesa no João Paulo, no contra-golpe, tem lançamento do Neto, o William Mineiro, batendo uma pancadaça no alto, toca no travessão, agora um para o Foz Cataratas, zero para o Tubarão, e teve mensagem ali, força mãe, prontamente, né? Também desejamos força pra mamãe do William, o artilheiro da noite. Um belíssimo gol, Sandrinho! Um belíssimo gol, um golaço, e mais uma vez homenageando a sua cara, mas incisivo, como eu disse no início. Olha o número de passes, ó, 156 a 54, aí a pancada pro gol! Gol! Do Tubarão! E vem pra câmera o Biel, pra empatar o jogo, no momento em que a gente falava, o Tubarão toca demais, falta o gol! A pancada na gaveta, sem chances para o goleiro João Paulo, reveja! Agora Tubarão 1, Foz Cataratas também 1! Sandrinho Falseto, o gol tava esquentando, hein? Faça suas apostas, participe conosco! Hashtag LNF 2021 no Twitter, tá rolando a bola! Hora do show pra você ligado na LNF TV! Primeira tentativa de escapar pela direita, tava ligado Henrique, Ele manda a bola... João Vitor, desarmado, William no travessão! Saiu jogando o mau time do Tubarão! E de novo, hein? E de novo, William Mineiro ligeiro pra retomar a posse, bateu na gaveta, tirou bonito do Henrique, ela bate no travessão e quase, 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 o Foz chegou lá, Sandrinho! Segunda vez que o João Pedro, né? Dá mole na saída de bola! Pode chutar, que o João Paulo pega! Não pega não! Gol do Tubarão! Henrique! Uma pancada na quadra de defesa! O desvio no churrasco fatal para o João Paulo! Que tava pegando tudo, hein? Tava pegando tudo! O desvio no churrasco! Henrique bota lá dentro! Agora Tubarão 2! Um! Na bola, mas aí depois ele acabou derrubando! Vamos ver o Gugu Flores! Autorizar a cobrança! Vem Gugu! Bateu! Gol! Do Foz! Gugu Flores, camisa de número 7! Bola para um lado, o goleiro para o outro! Tá tudo igual em Tubarão! Reveja! Cobrançando o Gugu Flores! Uma pancadaça chapada no canto! O Henrique foi para um lado, a bola foi para o outro! Agora Tubarão 2! Com as cataratas também do...